Aplausos Quem é o corajoso? Pode ser o júri também Não há? Não há aqui ninguém corajoso Que aceita a ser vendado Vão experimentar Um produto único Primeira voluntária Pode ficar nesse lugar Sim, sim Segunda Só faltam dois Mais um Que vai ser o último contemplado Com licença Há mais alguém? Não há ninguém? Ah, ok Passar aí à senhora trans Obrigada Estas quatro pessoas Acabaram De se contemplar Porque vão provar a salicórnio O salverde Ora bem Antes de mais gostaria de saber se alguém já Já ouviu falar Em salicórnio Já Ok Vou pedir que Por cada fila Leiam Esta notícia Que saiu ontem E que depois Deem o vosso feedback Quando chegamos ao coffee break Com licença Não obrigatoriamente Obrigado Esta parte não estava prevista Entretanto, meu colega Tiago Vais reforçar A primeira Gela Que tem salicórnio fresca Sim Já vamos ter que trocar a ordem Sim Quem tem as fitas Agradecia que colocasse Tiago Pusa Pusa este Me oferece este Tira os guardanários Já ouviu Tens de lá atrás Ok Vamos prosseguir a apresentação Enquanto as quatro pessoas contempladas Vão distância à salicórnio Portanto Cada vez mais Há um grande problema Associado ao consumo de sal Nos dias que correm Este problema não é só A nível nacional Mas sobretudo A nível europeu Segundo a Organização Mundial de Saúde Estima-se Que em média Em média O consumo de sal É estes E aqui em Portugal Cada vez que eles consomem Mede o dobro Do máximo Que a Organização Mundial de Saúde Recomenda Sal Consumo diário Portanto Há aqui um problema E a necessidade do mercado Apresentar uma alternativa saudável ao sal Porque os valores Segundo a Organização Mundial de Saúde Rondam na Europa 27,5% E porque A hipertensão É das doenças As principais doenças Relacionadas com excesso de consumo de sal Temos que o custo De tratar a hipertensão É considerável E cada paciente Pode ser Pode ser difícil Suportar estes números de custos E então Há que combater Este flagelo Portanto a solução Que vos apresentamos É a salicórnia O sal verde Nós aquilo que Fizemos Foi pegar nesta planta E torná-la pronta Para consumo Durante todo o ano E com menos sal Sendo assim Uma alternativa saudável ao sal Pode condimentar As nossas refeições Para o nosso Porto ao estabilador Nós Temos Salicórnia Com relações controladas Em que salientamos Todas as qualidades Que esta possui Levando assim Um produto De extrema qualidade Ao consumo de final Portanto o mercado Que tendemos a atingir São os consumidores De produtos Saudáveis Sobretudo De produtos gourmet Porque essa licorna Já foi considerada Um produto gourmet E portanto Esse é o nosso foco É a nossa Linha de orientação A nossa forma De ver o mercado E para dar resposta A este problema Nós contamos Com uma equipa capaz Multidisciplinar Composta Pela Marisa Ribeirinho Licenciada em Genética E Biotecnologia Como estado Em Biologia Clínica Laboratorial Um gestor agroalimentar Ainda a definir A Carla Teixeira Como estado integrado Em medicina veterinária E especialização Em Micrologia E qualidade alimentar Que de momento Não se encontra presente Porque está-nos a representar Noutro lugar E o Tiago Marques Sou eu Mestra E licenciadora Em Bioquímica É importante definir Que o gestor agroalimentar Que andamos à procura Não pode ser uma pessoa Que se limita à gestão Mas sim Que tenha visão Que vista a camisola Como nós E sobretudo Que seja alguém Que traga no wow A equipa Como fontes de receita Portanto Temos a salicórnia fresca Que é o nosso primeiro produto Que queremos lançar no mercado Pelas condições Que já apresentamos E também Em pó Vão ter a oportunidade Também de provar Em granulado E esta é a nossa visão Chegar aos óleos essenciais Com o extrato de salicórnia Através do quê? Usando os nossos parceiros Que já identificamos Como distribuidores E chegar aos restaurantes Gormir Numa fase inicial E como estamos Sientes que há concorrência Nós estudamos A nossa concorrência Sabemos os seus pontos fortes Os seus pontos fracos E há que destacar Que nós conseguimos Distribuir O produto De todo o ar Ao passo Que a concorrência Apenas retira Da natureza Tal como ela está Sem um controle De qualidade Apertável Tem um problema De sazonalidade Ao passo Que nós Ofrecemos um produto Com qualidade Com controle E de elevada De elevada qualidade Achamos interessante Trazer um rótulo De outros concorrentes Indiretos Em que vocês podem ver Este rótulo Vem de uma embalagem Que foi comprada ontem E o prazo de validade É de 30 de janeiro Peço que vocês Verifiquem o rótulo E passem Um A nossa vantagem Competitiva Então É precisamente Ter a produção Ao longo De todo o ano Combater a sazonalidade Que é uma planta Que não está disponível Durante todo o ano Nem em qualquer região E zona de cada país Apenas salinas Controlar esse teor de sal Ao ponto de conseguirmos Distrair o cloreto de sódio Presente da planta Apresentar Novas formulações Portanto Em granulado Em pó Extrase duro de salicórnia Para além da fresca Garantindo a qualidade E a segurança alimentar Do nosso produto Com estratégia de marco E vendas Nós utilizamos Nossos parceiros de distribuição Devidamente identificados Utilizamos a comunicação social Dando conferências Dando entrevistas Como é o caso De um artista Que vocês agora Tenham precisado ler Através de show cooking Como já fizemos Com o chefe Vitor Matos Foi um processo Presidente de saúde No meio da lenda Médicos e nutricionistas Que já atualmente Recomendam a salicórnia Para substituir o sal Aos seus pacientes E feiras da especialidade Portanto A nossa planificação Nosso roadmap É chegar Até ao final Do próximo mês Com o investimento Necessário Porque apesar De nós estarmos Em fase de negociações Pretendemos Que os nossos investidores Também sejam parceiros Que também vistam A camisola E que também Tragam no ao No mês seguinte Pretendemos Pelo mesmo processo De seleção Escolher o gestor Agroalimentar E então Em maio De aí sim Iniciar a atividade E como é que Claro Nós fizemos Um estudo marcado Chegámos a estes Resultados Através deste mapa E estes resultados Poderão ser esclarecidos No final da televisão Caso Acha pertinente Como financiamento Pretendemos também Mostrar um pouco Do mapa Através do diáculo E foi o documento Que utilizamos E também Estamos disponíveis Depois para Apresentar Mais clarecimentos E através De um estudo Marcado Nós chegámos A um valor De 110 mil euros Necessários Sendo que O nosso custo De produção É de cerca De 1,5 euro Por cada 100 gramas E a sua venda Será Por cerca de 3 euros A cada 100 gramas E agradecemos Muito a vossa atenção Obrigado 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 Obrigado